Olha aí pessoal, olha o tanto de batata que eu ganhei do Chico Mateiro aí É juriti mesmo, que é uma coisa rara a gente ver E tem espina fruta também, rapaz Você viu? Vamos lá ver o Chico Já faz um tempo que eu não venho aqui na chácara dele, galera As bananas aqui, já tem um cacho aqui Olha lá o Chico, o Chico está bem lá no cantão Fala Chico do Mato Olha o Chico Mateiro aí Rapaz, boi do bom tempo Agora que eu vou vendo o Chico do Mato aqui É, Chico Mateiro, não é fácil não, hein A horta aqui, Chico Agora tem a... Tem batata pra caramba aqui, pô Olha Bom dia, Chico do Mato Bom dia Ó, o Chico do Mato não está com aquela barbona não, hein Chico do... Chico do Mato está com a barba, mas a parada De vez em quando tem que voltar aos 20 anos Então, dá um alô pra turma aí Bom dia, turma Aê Olha como aqui a gente só encontra ele trabalhando, sério Você vê que ele não para no... Ele não anda parado no tempo, não Ah Olha aí, rapaz Cuidado, vai machucar a bichona, hein É a da branca, né Aqui é a outra aqui, ó É tudo da branca? É Oxe, a da branca é boa Ó A da branca é boa, hein Pode até já estar rachada assim, ó Rapaz Aqui é duas aqui, pequena, mas é duas, ó Mas é boa Essas batatas são gostosas É que nem cachorro come É Não sobra, né Não vai sobrar, né Agora deu uma... Já está molhada ainda, graças a Deus Deu uma parada Eita Eita Nossa Só relou a bicha já Arranquei um pedaço Meu Deus Olha, essa é da boa, hein Da grande, hein Parece que está molinha, né Essa batata, né Rapaz Brincar não Pode até já estar trincada aqui, ó Ah São as maiores, né É É É A terra está bastante molhada, graças a Deus É, porque é beirando o rio, né Olha aqui, Valdir Olha o tamanho disso aqui, Valdir Ah Olha a rachadura aí, Valdir Olha a fruta, gente Quem nunca viu a fruta do Hora Pornobre, olha aqui, ó Aqui, ó Olha que ela está bem a flor da pele, hein Será que ela não está mais funda, não? Aí, Valdir Aí, que bitelona essa aí Estou falando para você Essa é grande, hein, Fiote O tamanho da bebê Nossa Essa é grandona, hein Ó Até mais É grande Ó Pela rachadura ali deve ser gigante, né Aqui, ó Praticamente dá para tirar até com a mão, né Dá Aí Diga aí Cobra, né O tal do escorpião, né Tem escorpião aí bastante? Poxa Esses dias um quase não pega ali Acho, tem que Cuide com a pregada Aí, Valdir, ó Olha Só trisquei, ó Já roubou até um pedacinho dela Olha Essa é grande, hein Uh A minha mulher gosta disso aí Tudo grande, ó Olha que da hora Essa batata Olha, pessoal Tudo isso aqui é batata, ó Tata doce, da branca, hein Quem gosta Caraca A minha mulher compra batata direto, cara Mas ela não acerta numa batata Essa batata, ela não tem muita fiapo, não, né Tem, não É uma dessas aí que ela gosta Caraca Depois daquele dia, você achou mais cobra aqui ou não? Não Eu não achei mais cobra aqui, não Rapaz Olha lá o moelado Por cima da terra, Valdir Chega a estar verde Batata? É, olha lá É pequena, mas está por cima da terra Fora da terra, praticamente Eita Isso aqui é pequenininha Isso aqui é pequenininha Porque no meio, moço A terra é molinha, fofinha, né A terra, né Aqui, né Tem um lugar aí que está duro Tem um lugar aí duro, hein É Ela fica com a casca verde, né É Deixa eu ver ela aqui Opa É grande, seu moço Porque ela só estava um tristinho aqui, ó É Por cima da terra Isso aqui, Valdir, ó Você joga a água nela aqui Depois você passa uma escova de lavar roupa Isso fica da hora, né É O tamanho disso aqui, ó Provavelmente é uma bitela aqui É Comendo pelas beiradas aqui, né Eita Já arrapou ela É É grande mesmo Mas é boa Olha É É É uma boa Você até sabe o cantinho que ela fica, né Olha 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 a outra aí Não é não É um pau Deixa eu ver aqui Isso aqui Isso aqui É tuco É tuco Pé de andu Você vai tirar pra você também ou não? Vou tirar ela pra cá Vou tirar ela pra cá Porque Não, daqui a pouco nós não achamos, né É Aqui assim, Valdir, desse lado aqui, ó Bastante pra poder Ah Selecionar umas batatas boas Olha esses brotos aqui, ó Hoje mesmo eu vou aqui um bocado, Valdir, ó Aqui, ó Onde tem esses brotos aqui, ó Praticamente tem batatas Todos brotinhos assim? É Aí, ó Só que tem mesmo, hein, cara Parece que praticamente ela Eu arranquei Eu arranquei um bocado aí Caramba Os ela aí vão embora Olha lá Eu dei umas pulas, né Olha lá embaixo lá Grandora lá Olha 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 lá Partiu no meio Nossa Partiu no meio, bichinha Júdi ou da bichinha Olha lá O carro da metade Aqui é outra Espera aí Espera aí que não A gente tá perto Ah Aqui é o lugar desses brotos aqui, ó Já tem uns dias já Que eu arranquei esse pedaço aí Tá cheio de batata, hein Aí brotou esses brotos assim, ó Hum Aí hoje Depois que brotou os brotos Todo brotos eu vim, cavei Teve lugar que eu achei batata grande, cara É Olha aqui, ó Ó Isso aqui, ó Pensa aqui, ó Meia grande, ó Tá vendo É Tem hora que a gente nem Nem percebe Eu vou cavar essa daqui Deixa eu ver essa daqui Aí, ó Grandinha, né Falando, aí Agora essa daqui, ó Aí, ó É Elas brotam Aqui, ó Caramba Aqui, ó Não dá nem pra você ver direito, ó Ó o bruto aqui, ó Você vai plantar quiabo quando, aqui? Aí, ó Valdir, ó Olha ela aí já Tá vendo? Mês de outubro Aqui, ó Aqui, Valdir, ó Vixi, eu tinha tanta coisa guardada Eu tenho tanta coisa guardada aqui Pelos latas aqui de alumínio É? Cobre Aqui, ó Tem duas carriolas escondidas aqui embaixo Aqui Acredita? No meio da paia? Não Ali, ó Ali, ó Esse giro Sem roda Mas tá boa Tá boa Só falta por roda Essa daqui eu trouxe de casa aí Pra não ficar em casa enchendo o saco Mas você cobriu aqui Eu mocozei ela aí Ah, você tá de brincadeira Esse giro parece Só pode ser chique do mato, né? Aí o cara passa por cima dela e não vê Aqui mesmo Aquelas latinhas lá Vocês querem ver Isso já tem aí do giro Aqui ele não viu Você tem que mudar elas dali Você tem que tirar fora dali, filho Aí, Valdir, esse caixa de banana aqui Do vizinho aqui, ó Eu percebi Eu percebi terça-feira Aqui, ó Olha o tronco dele aqui, ó Percebi terça-feira Era um caixão bonito Percebi terça-feira Que tava mudando a cor da caixa Do caixa de banana Ah Aí Antes de ontem Eu dei uma olhada nele Por enquanto tava ok Quando eu passei ontem Tinha bem umas três bananas já Minha madura Picada já dos passarinhos Não Não, aqui começa Os passarinhos que avisam Quando tá maduro Quando tá madurando o caixa Aí Eu percebi Tinha umas três bananas já Bastante comida de passarinho Aí mandei mensagem pra ele Ficou uns quarenta minutos Sem Sem ele visualizar Aí eu liguei pra ele Poxa, não demorou Ele chegou aqui com a carriola Aqui, eu ajudei a ele tirar Era grandão? Era grande Agora ali E esses buracos aqui Quem que abriu? O que? É cova de banana Tá prato? É, os aprontar banana É aquela arapuca ali Que fizeram? É, o cunhado deles Que pegava a pomba Eles pegam ainda? Não, o cunhado deles pegava Nossa, caralho Os maraenses Ele pegou Ele pegou um bocado de pomba Aqui tem umas pombas juriti grandes, né? É, ele pegou um bocado de pomba ali, ó Lá de dentro da roça deles ali Entendi Pegou bastante pomba aí Aqui, ó Ali, Valdir, né? Que ele tem ali, ó Rapaz ali, eles tiraram um caixa de banana Eu não sei não, viu, moço? Tinha banana demais naquele caixa Tava tuchado assim, Valdir, de banana, ó É, os povos aqui da arredondeza Não tinha espaço De tanta banana Os pessoal daqui da arredondeza Tá até enjoado de banana Mas é tuchado de banana Nunca vi Eu tirei uns grandes aqui Mas igual aquele um que eles tirou ali Nunca tinha visto, ó Cê sabe assim, ó É tanta banana que tem aqui Que todo mundo pega a banana aqui E vai chegar uma hora que os negros até enjoam de pegar Ó Aí, miudinho É Esse monte de bagaça aqui, ó Eu vou tirar um pouco deles Que já tá muito, né? Muito bagaça assim também empata Nossa, que é bom Que dá bastante Joga no pé da bananeira Já tem um bocado espalhado pela terra aí Um pouco desse mais grosso aí Eu vou tirar A terra aqui é boa, né? Boa Olha como tá de brota as bananeiras aí, ó É Agora imagina se nós tivéssemos uma época boa de chuva Verdade Se tivéssemos uma época boa de chuva, tava Isso aqui e aqui, ó Tuchado de muda Olha aí, pessoal Esse pessoal O Chico do Mato aqui Ele abre um furinho bem no fundo dessa garrafa E enche de água e põe no pé do Andu Aí ela vai regando aos poucos Aqui, ó Como é que funciona isso aí, Chico? Fala pra nós, hein? Aqui tem um furinho bem fininho aqui Um furinho de agulha, ó Aí coloca, enche de água Enche de água e coloca aqui Vai dando gotejamento Deixando a tampa frouxa aqui, ó Aí ele vai molhando aí sozinho Se apertar a tampa, a água para É mesmo? Pega pressão Ele tem que ficar meio solto É, tem que ficar meio solto Porque senão a água não vai Entendeu? É da hora, cara Pega pressão E leva quanto tempo, parece? Olha aquele lá, ó Apertou assim que travou, ó Olha lá o tanto de água que tem Ele leva quanto tempo, pá, pá Tipo assim, se eu colocar Hoje umas 5 horas da tarde Quando é lá pra meia-noite Já tá seco É bom que não tem desperdício de água, né? É, vai molhando devagarzinho Molha bem molhado, né? Aquele lá, ó Eu fiz o contrário Como não tinha lugar Eu furei na tampa Vou dar uma olhada, né? Pegou pressão, ó Travou a água lá O sistema do Chico aqui É rústico mesmo, hein, gente? É rústico, hein? Aí vai dando gotejamento Aqui, né? Aí, Valdia Olha o tamanho Olha o tamanho da batata Legal Tá vendo, ó Vai dando gotejamento aos poucos E vai molhando, pessoal É assim que funciona É bruto, né? Achou o tocão aí? Aí, ó Vistei só esses brotinhos Tomar um café lá Tomar um cafézinho aqui Do Chico Tateiro Olha aqui, ó Tomar umas batatas É, pessoal É, pessoal O Chico Mateiro Isso aqui é Rapadura Rapadura do Norte Vamos ver O Chico Mateiro Trouxe pra roça dele também Ó, eu não sei o que que é isso, não, pessoal É um bagulho Serra Mineira É um negócio de milho aqui Não sei lá o que que é isso Chico Mineiro é terrível Parece um queijo Mas não é queijo Isso aqui, né? Tá escrito cocada Sabor milho Você tá doido, né? O Chico Mineiro é terrível Tem aqui, ó Esse aqui, ó Secou de pé, ó Quietinho Pé de mandioca? É Já esse outro, ó Na beira dele tá verde, ó É Alguma coisa tá acontecendo, viu? Então, ó aí, ó Esse aqui tá verde Olha isso aqui Esse aqui tá verde Esse aqui secou, ó É juriti mesmo Que é uma coisa rara a gente vê aqui É É É bem lá em cima, ó Quase não dá pra ver Aham No ano passado ela botou nesse meio aqui, ó Em cima da folha de bananeira Ela botou bem ali Será que é a mesma juriti? Ah, é pra ser, sim Ô Gil, ó Aqui, ó Isso aqui é a semente do Oro Por Nobre? Ah, é a fruta Ó a fruta, gente Quem nunca viu a fruta do Oro Por Nobre? Olha assim, ó Aqui, ó E tem espinho na fruta também, rapaz Você viu? É? Aí, ó Tem espinho, ó Aqui, gente Aí, ó A danadinha tem espinho, hein? Cadê mesmo? Esse pé aqui teve bonito, Valdir Verde Ó, Valdir, a penquinha, ó Ó, três, ó Cadê espinhão, ó? É Três frutas Aí, Valdir Eu acho que já tirou algum ovo, ó Já nasceu filhote, assim Ó lá Tá vendo? Pelo menos o ovo ali tem medo de metade Até na frutinha da Oro Por Nobre tem espinho mesmo, hein? Olha aí, ó A Oro Por Nobre deu várias frutinhas aqui, ó Esse bicho aí lembra na Esse bicho aí lembra no norte, na Bahia, Quiabento É Tem um mato Quiabento cheio de espinho, ó Igualzinho, ó Olha esse cachinho, esse gai verdinho, ó Aqui no chão muda, ó Nasce, brota de monte, ó É Esse aqui, Valdir, caiu, ó Cinco centímetros, assim, um gainho verde no chão Ele pega, né? Ele pega besta, é besta pra pegar isso aí Tá? Brota a parte Aí você toma com leite, isso é bom pra verme É As crianças que tem um barrigão grande Solta tudo a verme Tem que tomar com leite Isso é bom, né? Gelado É por isso que tem aquela banda que chama Mastruz com leite É É tudo coisa da roça, pessoal Esse aqui não secou, ó Secou, graças a Deus choveu Ele voltou, brotou no pé O que que é isso, hein? É, Mastruz Isso aqui tudo é semente, ó Isso aqui tudo foi semente, ó Caiu pro chão Entendi Quando for daqui a uns tempos, nasce igual Fecha esse aqui É só chover, né? Se chover, tudo melhora, né? Aí, pessoal Ó o tanto de batata que eu ganhei do Chico Mateira aí Aí Aí, eu vou levar embora Já vai dar pra dar um cozido já Aí, olha que beleza Qual que é a época mesmo pra quiabo aqui? Ah, lá pro final Plantando em outubro No final de dezembro já tem Certo Se Deus nos ajudar aqui O que que você vai plantar mais, além do quiabo? Vim chuva, né? Vai plantar o milho, né? Milho? Milho Certo Descendo aquele meio mais aberto ali Tem umas espiquinhas boas Então, pessoal O vídeo de hoje foi esse Dá um tchauzinho pra turma aí Olha o Chico Mateira Que aí Próxima vez a gente vai vir mostrar o milharal E o pé de quiabo aqui, tá? Meio de dezembro É isso Aí a gente vem aqui fazer uma filmagem Vai tá bonito Nesse momento a gente pegou aqui umas batatas Tá vendo, pessoal? Foi uma leve passadinha que eu dei aqui na horta dele Como ele gosta de De carpir aqui tudo Ele falou pra mim Ó, vem buscar uma batata aqui Aí eu vim buscar uma batata E resolvi dar essa filmagem aqui A roça dele tá desse jeito, pessoal Mas daqui Dá pro Perto do final do ano Nós vem aqui e você vai ver Só como que vai tá bonita a roça dele, beleza? Aí nós vamos se lembrar desse tempo aí Valeu, Chico Mateira Até a próxima Até Beleza Aí volta, só pedra, ó Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau